E a Federação do Comércio realizou na noite desta terça-feira uma palestra para empregados e empregadores sobre a reforma trabalhista para esclarecer as mudanças. Com o auditório da Federação do Comércio lotado de empregados e empregadores, o tema da palestra é desmistificando a reforma trabalhista. O palestrante é Alexandre Furlan, presidente do Conselho de Relações do Trabalho da Confederação Nacional da Indústria. A Federação do Comércio acredita que este é o momento ideal para esclarecimentos. Essas dúvidas aí são inúmeras. É aquela uma que às vezes o próprio trabalhador, como ele não teve grandes esclarecimentos, então ele fica naquela que ele acha que vai sair prejudicado. E na verdade não. O lado vai ser bom, a ação vai ser boa para os dois lados. O palestrante concorda que este é o momento para esclarecer e também ser racional. A lei nº 13.467 começa a ser aplicada em novembro e a adaptação será obrigatória. A fase de discussão político-ideológica passou. Quer dizer, nós temos uma legislação aprovada pelo nosso Congresso, sancionada pelo Presidente da República e ela vai entrar em vigor. Então a ideia é que a gente mostre por que a legislação foi alterada, os motivos pelos quais a nossa CLT, que já fez 74 anos, precisava ser alterada, tentar demonstrar isso para as pessoas, tirar um pouco do receio que as pessoas têm por desinformação do que é a reforma trabalhista e obviamente instar as pessoas, os trabalhadores, os empregadores, para que se aproximem cada vez mais e eles mesmos possam definir quais são os seus destinos. A principal justificativa para aprovação da reforma trabalhista é que com ela viria a maior geração de emprego. No entanto, os sindicatos se posicionam contra este pensamento e parte do judiciário também. O ministro do Tribunal Superior do Trabalho, Alexandre Agra, por exemplo, já argumentou que este crescimento está relacionado às mudanças econômicas e aos programas sociais. Os defensores da reforma temem esta resistência. Quer queira ou quer não queira, quando você está tratando de uma relação capital-trabalho, você ainda tem um pouco do ranço ideológico, mesmo depois da coisa. É o medo que muitos têm que o trabalhador possa ser sufocado pelo mau empregador e que ele possa ter seus direitos suprimidos. E essa tensão, ela está muito presente no judiciário, inclusive. Porque o judiciário, de uma certa forma, ele se sentiu, como é que eu posso usar a palavra, ele se sentiu um pouco afetado pela reforma trabalhista, de forma a tal coisa. Não, mas o legislador está interferindo no judiciário também, porque tem alguns dispositivos da nova lei que dizem que restringem o poder do judiciário em editar súmulas e orientações jurisprudenciais. Então, é esse tipo de tensão que a gente tem que procurar esclarecer, para que os juízes, que são intérpretes e aplicadores da lei, interpretem e apliquem a nova lei. E que os trabalhadores e os empregadores saibam que essa nova lei é que vai reger os futuros contratos de trabalho. Das cerca de 100 mudanças na Consolidação das Leis do Trabalho, o representante da CNI avalia que elas foram necessárias. A CLT tem 922 artigos. Nós estamos mudando um pouquinho mais de 10% da CLT. Então, você ainda teria 90% para mudar. Tem muita gente que diz, ah, mas a CLT passou por várias atualizações ao longo desses anos. Só que sempre se tentando adaptar uma realidade específica à CLT, ao invés de adaptar a CLT na realidade do mundo atual.